É, é isso aí rapaziada, sou o Marcos Natalio, consultor de venda da minha motos Honda Trazendo pra você aqui, ó, mais uma vez, o preço à vista, né, da CG560 Fan 2019, né Dá uma olhadinha na sua moto, como tá linda, pense, pense na minha moto linda E ela pode ser sua através do consórcio Honda, rapaziada, aqui é fácil e funciona No consórcio Honda você participa através do sorteio das, não tem juros, não tem burocracia na televisão Grupos regionais com até 26 contemplações mensais É, é quase uma moto por dia Você tá esperando o que pra realizar sua sonha? Dá uma olhadinha Ó, ela tem aqui, ó, a carta de crédito dela de 10.680, né Isso, a carta dela no consórcio O preço à vista dela hoje tá 10.900, né Dá uma olhadinha no painel dela Em matéria de que eu não ia, rapaziada, essa monta aqui, desculpa seu comentário É linda demais Essa aí, rapaziada, aí pra 2019 ela vem na cor cinza-chumbo, essa cor linda aqui, né Ela tem na cor vermelha também, né E na cor preta Como que interessa? Vamos dar uma olhadinha nos valores dela de como fica no consórcio Honda, vamos lá Lembrando que agora a gente tem a disponibilidade do seguro de vida, né Você pode estar optando em fazer o plano com seguro de vida ou sem seguro de vida Com seguro de vida, a parcela inicial dela é a partir de R$ 177,56 em 80 meses E sem o seguro de vida, vamos lá Fica em 80 meses de R$ 173,55 Vamos lá, vamos montar o normal aqui No consórcio Honda, tem o crédito dela de 10.680 12 vezes de R$ 1.085,10 25 vezes de R$ 527,10 50 meses de R$ 271,94, como você pode observar aqui, né E 80 meses de R$ 177,56 No super legal, é um plano já com o percentual da documentação já incluso, né E fica a partir de R$ 193,54 Lembrando que outros valores são disponíveis em grupos de emendamento, beleza Temos grupos regionais aqui O Conquista, né De Multichance, com até 26 contemplações mensais Com diferenciais O Conquista tem um maior número de contemplação por lance fixo, de 15% E no Multichance são até 5 motos por sorteio, vamos lá No Conquista, 36 de R$ 373,19 E no caso do Multichance, já com o percentual de documentação já incluso Fica aqui, 36 de R$ 406,78 E 60 meses de R$ 150,67 Rapaziada, esses são os valores do consórcio Honda E aí, você está esperando o que para realizar seu sonho? Eu sou o Marcos Natalio, consultor de venda, Samuel Mocos Honda E faça atendimento em cada bachada que eu quis Vem vertical até pelo vídeo Você já é inscrito no meu canal aí no YouTube, ainda não? Já conhece? Marcos Natalio CH, consultor Honda Pois, olha lá, no YouTube Marcos Natalio, consultor Honda Escreva-se, deixa o like, né Acione o sininho para receber a notificação de sua primeira mão Escreva-se aí, rapaziada Valeu, tamo junto Mais uma coisa Qual é o modelo que você quer que eu faça aqui A simulação de valores de como fica no consórcio Lembrando que são modelos 19 Portanto, valores para 2019 E no consórcio Honda, as parcelas não são fixas Beleza? Valeu, um abraço Tamo junto E no consórcio Honda E no consórcio Honda